Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecada, hoje é o seguinte, mano Hoje eu vou testar a sinceridade dos meus amigos, mano, isso mesmo Acabei de pedir uma pizza Vou perguntar pra eles se eles estão com fome Vou falar pra eles que eu vou fazer uma pizza pra eles, mano Eu mesmo vou meter a mão na massa e vou fazer Porque, mano, todo mundo aqui acha que eu sou mestre da culinária Eu não sou ruim, mas também não sei fazer tudo, entendeu? Vou pedir uma pizza, vou falar que fui eu que fiz Só pra ver a sinceridade dos meus amigos, mano Então daqui a pouco o iFood tá chegando aí Vamos ver o que eles falam, mano Tomara que eles elogiem, né, mano Nossa, Boquinha, parabéns, tal, você tá evoluindo na culinária Ué, mano, ninguém vai acreditar, mano Que pizza de pizzaria é bonitinho, tá ligado? É tudo arrumadinho, certinho Orégano, tal, com a borda recheada Mas vamos ver o que eles acham, mano Vem comigo que tá todo mundo lá embaixo agora Ai, o molecado tá tudo aqui já Ô, molecado, é o seguinte Vocês estão com fome? Eu tô, eu tô Tá com fome? Sempre tô Tá com fome, tá com fome? Eu vou pedir um lanche pra todo mundo Não, pede não, pede não Você, Léo, tá com fome? Eu tô com pouca Mas se o Renato for pedir lanche, eu tô com bastante É Eu vou pedir um lanche pra todo mundo Eu tô com fome, tá com fome, tchau? Eu quero, tô com fome Seguinte Ele tá gravando uma coisa de comida gostosa Eu quero Não É que é hambúrguer ou raspa? Hambúrguer? Hambúrguer Não, não, não Hambúrguer é amanhã Churrasco ainda no seu quarto Churrasco amanhã, 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 amanhã Tá, amanhã, então Seguinte Vou fazer uma pizza de forno pra vocês Ah, mentira Tô esperando esse vídeo Não, não, mas sem mancar Mas eu não vou fazer naquele forno, não Vou fazer no elétrico lá, que é mais rápido Eu até acender Mano, eu quero experimentar só pizza Demorou Mais chique, mano Vou fazer só com produtos top Comprei tudo já Fui no mercado agora Não, não, espera aí É, segredo, segredo Ó, vou até fechar aqui Falou em comida, mano Todo mundo tá nativo É o seguinte, mano Tô esperando o bagulho do food chegar agora Quando chegar, mano Eu vou ver o que eu faço, mano Se eu pego uma forma, sei lá Eu não posso chegar com a caixa aqui Se chegar com a caixa aqui, fodeu, mano Molecada vai descobrir Beleza? Então, molecada Só esperar aquele interfone ali, ó Apitar Que pouca gente volta, demorou? Molecada, é o seguinte, mano Acabou de chegar a pizza aqui Deixa eu ver Vim até por aqui pra ninguém Pra ninguém ver, mano Eu vou até fechar aquela porta ali Mano, eu acho que eles vão Sei lá Será que eles vão Eu acreditar que a pizza É de uma pizzaria Ou que fui eu que fiz mesmo, hein, mano? Espero que eles acreditem Já vou esconder Nossa, essa daqui é linda, hein, mano Já vou esconder isso aqui, já? Vou esconder, não Vou jogar aqui mesmo Tá, se eles perguntarem Eu falo Não, essa aí é a embalagem antiga De ontem Mano, é o seguinte Vou levar uns pedaços lá Aqui, aqui Vou levar a pizza aqui Vamos ver como é que eu vou fazer Vou abrir aqui, ó Ó, molecada Seguinte, mano Vou ter que ser ninja aqui agora, hein Me joga aqui Seguinte Tem que ser rápido pra ninguém vir aqui, mano Ó Cozera, hein Agora eu tenho que achar outra Ah, já sei o que eu vou fazer Vou ver se eu vou achar outra tábua Pera aí, molecada Já volto Aí, molecada Já achei outro bagulho de madeira aqui Vai dar certo, hein Vai, pizza Sai da bandeira, pizza Aí a gente deu uma rasgada Vou pegar o lixo Vou jogar até aqui fora, aqui Aí, vamos levar lá agora Pesada, hein É a hora, molecada Molecada, é o seguinte, mano Ficou pronta a pizza Tá, tá pesada, tá pesada Tá pesada, tá pesada Porra Aí, mano Vem pra essa casa de mercado, mano De mercado não, aquelas Mentira que você fez isso aqui E aí Mano, eu vou experimentar Experimenta Mano Quarenta minutinhos no forno Nego Quatro queijos Pode falar Uma coca Ó, tá pingando o óleo aí, ó E aí, e aí Mano, a outra já tá no forno Espera aí, espera aí Vamos lá buscar a outra Molecada Uma pizza já foi E todo mundo acreditou Fui eu Agora essa é mais complicado Porque ela é mais desenfeitadinha Tá ligado Até agora eles estão fechando, né, mano Mas, mano Depois desse vídeo Se alguém duvidar Que eu faço uma pizza Eu vou fazer uma pizza Naquele forno a lenha E vou fazer a massa Vou começar a pizza do zero Vocês vão ver que vai ser Outro nível, mano Depois desse vídeo Mas, molecada Vamos lá levar isso aqui Essa aqui é um pouco mais pesada Deixa eu segurar aqui Aí Vambora, vambora Aí, molecada Outra pizza saindo do forno Mais uma Agora essa aqui é cheia de ingrediente Naquele forno elétrico Essa eu vou colocar ali, ó Espera aí Mano, pega a coca Pegou a coca A taca aí, mano Você não pede a coca Eu fico desolvando Eu quero mais Não quero mais Não quer mais não? Não quer mais não? Por que que é isso? Esse pedaço é grande, mano Essa aqui é uma pichinha Nossa, mas tem que ser Creamy cheese? Mano, essa daqui É, ó Esse pedaço aqui Vou explicar pra vocês Que frio no frio aqui? Eu peguei o frango Coloquei creamy cheese Ah, boquinha Manjericão Tomate cereja Não gostaria do manjericão, não? Não, mas não? Não precisava ter colocado esse mato aqui, né? O manjericão, mano É uma delícia Não gosta de manjericão Não gosta? Nem sei o que é isso Você nunca comeu E o boquinha você dominou E o cara vai ficar na presa Como é que tá? Mano, dominou Ficou top? Mas você compra isso tudo no mercado, roca Está aí no mercado, ó Tomate cereja Creamy cheese Mano, você comprou um Manjericão Nossa, é uma delícia Manjericão, mano Não, você põe a boquinha em presa Hum, tô louco, mano Eu louco Tá com frango Frango, frango com creamy cheese Você confia? Aí, ó Tá vendo? Melhor eu confio, ó Pega de comer, então Pera aí Tem algo errado Não tem algo errado, não, mano Aí, ó Eu sou o Masterchef, mano Faço churrasco Faço um monte de molho Da hora, aí Ele lembrou tanto de você, ó Foca zero Foca normal Ele lembrou você, ó Lembrei de você, cara Não, não, mano Só acho que é algo errado Não, mano Eu louco Mas você acha que o boquinho não é capaz de fazer isso? Não Eu não converso Tá Eu não converso E aí, tipo Pelo menos ficou boa Tá maluco, mano Eu só acho que você fez muito rápido Agora mesmo Quarenta minutos no forno isso aqui, mano Tá louco? Lava um tempão Quando você for com nós Não, quando eu falei com vocês Eu já tinha ido no mercado Já tinha comprado Ela tava no forno? Não Não tava no forno Mas ela já tava pronta Era só colocar no forno Eu não quero saber quem morreu Só quero saber de chorar Oxi Não quero chorar, não Então pode chorar, então Eu não quero saber se a mula é manco Eu quero saber de rosetar Ah, sim Essas coisas já são de maravilha, mano De maravilha Ó, molecada Eu não aguento mais Ô, corona O que eu quis dizer? Seu mato cereja O que eu quis dizer? O que eu quis dizer? Não quero saber quem fez Ou quem deixou de fazer Você vai comer de qualquer jeito, né? Meu copo Ó, molecada Vou comer Daqui a pouco a gente volta Molecada Comi, hein, mano Tá bem Tu bebe, mexeira, barriga, molecada? Tô satisfeito Boquinha, agora posso resolver a questão? Não, mas eu quero saber Um que engoliu a pizza, mas Não, eu quero saber Não, mano Eu vou te ofender? Não, não Fiz a pizza Eu posso Você Não, olha nos meus olhos Ficou boa a pizza? Não, não Ah, isso aí que importa Não, não, não Volta aqui Eu quero a câmera Eu quero atenção, velho Tá Olha nos meus olhos Ele não fez a pizza, viado Tchau, vem comigo Que eu aposto que vai estar o papelzinho Mano, vem comigo, velho Ah, não Sai daqui Para de graça Sai daqui Ele falou que fez pizza Você fez o cara que ele comprou Não comprei não, rapaz Ah, vou botar aqui, velho Não comprei não Ah, não Aí, ó Olha o forno quente Lá agora Olha o forno quente Aí, ó Coloca a mão no forno Já não tem nada aqui, mano Aqui a sacolinha do Kline Que sacolinha Deu com a Coca, tá Sai fora Viado, eu Olha aqui, aqui, ali uns lixos Onde que é os lixos? Não Onde que tem mais? Não, foi aí que fez, né? Foi eu que fiz, aí, mano Que bom que você gostou Deixa eu ver se tem mussarela aqui Não Ah, aqui, meu Nossa Mussarela foi tudo Aqui, velho Que é o lixo Vou ficar aberto do caralho Peraí Não Peraí, vamos ver teu nome Aí, Thiago O que você salvou? Ah, mano Eu sabia, tá muito certinho Ó, o que você não come no froto E não fica aqui Por que você não fala a verdade, meu nome? Pra mim também Não tem nem tira essa Porque tava gostoso Não, o Mário Eu falei um pouquinho Não foi você que fez Ele falou Fui, eu tava tirando Não, mano Esse vídeo é o seguinte Já, não adianta que eu tenha tido Testando a sinceridade dos meus amigos É, mano Ah, o Renato foi uma pessoa Que ele experimentou a pizza E falou Ah, foi um pouquinho Não, não O Renato O Thiago já acreditou No meu potencial Não, não é isso Não, não é isso Não, não é isso Eu acho que tá meio Eu falei assim Boquinha, tá tão gostosa Que se compara a uma pizza Não, tipo, tava muito bem feita Deixa eu ter Deixa eu falar Muito bem feita Que querote, ó Deixa eu falar Tava tão perfeito Igual todas que eu compro Que eu falei assim Ô, boca Uma feita em casa Não ia ficar daquele jeitinho, né? Não, poderia ter feito Mas eu perguntei Você comprou E você riu Aí Eu falei assim Opa Se eu não achasse as caixas Achaste as caixas Achaste as caixas Parabéns E o que a gente desafia aqui? Boquinha Você não precisa disso, né? Não, eu consigo fazer Eu sei que eu tenho capacidade E o pior que isso aqui E o pior que eu sei Que eu tenho capacidade Cadê? Eu só ouço falar O que hoje não deu a pena Tá morando aqui Eu chamo a morar dentro da minha casa Eu dou comida pra ele Eu dou um quarto grande pra ele Chama a ficar a parte da gente O que a gente ganha em troca? Uma pizza grácia Uma pizza grácia Uma pizza grácia Uma pizza grácia Não, é sério, é sério Não, você consegue fazer Eu tenho potencial pra fazer uma pizza dessa Eu quero ver, mano Eu vou trazer essa semana Ou semana que vem Pode ter certeza Você deu uma pizza que eu fiz no vídeo do Gui? Eu vi Ficou da hora Rolão, viado Chama Rolão? É, porque eu fiz um rolão O Gui fez uma pizza essa semana aí Essa semana não Semana passada No forno Com vários ingredientes da hora, mano E eu vou trazer isso pro canal também Você na hora compra e engana nós Tá bom, foi uma trolagem, né? É, foi uma trolagem Foi uma trolagem, faz de novo É, foi uma trolagem gostosa O Renato é uma pessoa E ele já tem uma Uma pouquinho Já tem uma pouquinho Pra trás da orelha Eu cheguei aqui e tava sem o lixo Eu falei, bicho Eu acho que ainda tá certo, hein? Aí o Renato tá falando Eu tô vindo pra cá Aí você tem o lixo daqui E eu já... Pela próxima vez eu vou sumir com o lixo Você vai fazer uma pizza melhor que aquê? Vou, vou fazer uma melhor que aquê Demorou Demorou Comprar de tão um pouquinho Eu vou, vou Vou te amostrar pra você fazer também Não Não Você quer comer? Então tá bom Molecado, foi isso aí, mano Foi da horinha Todo mundo encheu a barriga Isso que é o importante Foi da hora Mas, mano Eu tenho potencial pra fazer uma pizza daquela ali Com certeza E é isso aí, molecado Deixa aquele joinha lá Pra fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Ui Tchau Tchau